O programa Juna Moço revela sempre trazendo convidados especiais. E é claro, nessa retomada, depois que nós ficamos um pouquinho pausados por conta da pandemia, pessoas queridas que já passaram pelo nosso programa, mas retorna. Hoje nós estamos recebendo uma artista que acontece, que faz, que tem uma criação maravilhosa, doutor em artes cênicas, mas além de tudo é uma avó da Catarina, do Felipe, do Gabriel e da Isabela. Nós estamos falando de quem? Sônia Machado de Azevedo, nossa querida Sônia. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, Júnior, e você? Ótimo. Olha, você sabe que é um prazer imenso estar recebendo você mais uma vez no nosso programa. De toda essa trajetória sua, você que é uma pessoa das artes, mas tem histórias que começaram lá em Serquilho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua infância em Serquilho. Júnior Mosco, você sempre tem o dom de me fazer chorar. Eu tenho pensado em Serquilho todos os dias dessa quarentena. Eu sonho com Serquilho. Eu entrei no Google Maps ontem para ver a minha casa em Serquilho, que está toda transformada, o quintal foi embora, chorei o dia inteiro. Foi em Serquilho que tudo começou. Tudo, tudo foram os melhores anos da minha vida e o livro que eu... O último livro meu, aliás, os três últimos que eu escrevi, dois inéditos ainda e um que vai ser lançado, tem sempre Serquilho. Serquilho é a minha base, meu território, minha terra. Sônia, fatos marcantes da sua infância lá em Serquilho com seus pais? Nossa, Júnior, você quer me fazer chorar? Eu vou chorar. Não tem problema. Serquilho, eu nasci em 51, em 52 eu estava em Serquilho, numa casa pequena perto da linha do trem, que eu amava, mas ela era muito pequena, a gente ficou um ano só e meu pai comprou uma casa bem grande na rua João Gaioto, no centro, que tinha um quintal enorme, então as minhas melhores lembranças são do quintal. Eu era muito livre, eu brincava muito no quintal, eu subia nas árvores. O quintal, só para você ter uma ideia, tinha 23 jabuticabeiras, tinha muitas mangueiras, eu vivia em cima das árvores, eu fazia casinhas em cima das árvores, e o meu herói era o Tarzã, que eu assistia no cinema de Serquilho. Tinha filme do Tarzã. Eu não era a Jane, eu era o Tarzã. Que ótimo! Eu pulava de árvore em árvore, eu amarrava cordas nas árvores, então as minhas... E depois ver meus irmãos nascendo, meu pai e minha mãe eram muito felizes naquela época, se amavam muito, então Serquilho, para mim, tem esse momento. E depois a vida ficou mais difícil, a mudança para São Paulo foi horrível, a firma do qual meu pai era sócio foi a falência. Então aí começou uma época dura, mas até os 10 anos, quando eu morei em Serquilho, lembranças de rio, de nadar no rio, de galo cantando, né? Eu choro de saudade, então eu tenho uma saudade que vai me levar sempre. Serquilho. Um momento muito marcante com o seu pai. Ah, tem uma coisa incrível com meu pai, meu pai comprava café no interior. Então ali existia a estrada de ferro Sorocabana, em Serquilho. E eu era mais velha, então quando meu pai ia para as fazendas, às vezes ele ia de trem. Às vezes ele vinha de trem para São Paulo e eu ia com ele. Essa está na minha cabeça como uma das lembranças mais lindas. A gente saindo de noite ainda de casa, subindo a rua João Gaioto, chegando na estação, eu de mão dada com ele, o céu estrelado, a lua, e o trem rompia a neblina no meio, chegava com aqueles faróis, assim, eu entrava no trem com meu pai e a gente amanhecia no trem, tomando café da manhã no vagão restaurante do trem. Essa é uma lembrança que eu vou ter comigo para sempre. Essa é uma grande lembrança com meu pai. Sônia, um cheiro da infância. Ai, tem tantos cheiros na infância. Pensar na flor de laranjeira. No sítio, porque a gente tinha um sítio, era do meu avô, e a gente ia muito, tinha um laranjal muito grande, e quando chegava junho, ficava branco, né, de flor. E a gente ficava inebriado com aquele perfume da laranjeira. O perfume da flor de laranjeira é maravilhoso. O cheiro da jabuticaba madura, esmagada no chão. O cheiro do café. Porque tinha um cafezal também. Tinha um cafezal. E isso era assim, de uma maneira, que acontecia de uma maneira natural. Esse brincar em cima das aves, esse cheiro. E essa relação com os seus pais. Sim. Foi a melhor época, na medida em que tudo acontecia junto. Eu adorava os temporais de Serquilho no verão. Porque eram temporais terríveis, tremendos. E tanto no sítio como na casa da Rua João Gaioto, a gente saía correndo, em vez das famílias sempre falam, vem pra cá dentro que está chovendo. Meu pai e minha mãe diziam assim, oba, está chovendo. E a gente ia para a rua. Ia para o sítio, ia pisar na lama, a gente se encharcava. Eu subia nas árvores, Júnior. Nas tempestades. E quando trovejava, aqueles trovões terríveis, eu gritava como o Tarzan. Essa é uma lembrança, outra que eu nunca vou esquecer. Sônia, eu queria que você falasse um pouquinho depois da sua chegada a São Paulo. E quando você começa a desbravar essa artista que existe dentro de você. Mas isso fica no próximo bloco, que nós já estamos terminando Júnior Bosco Revela. Hoje recebendo a nossa querida Sônia Desedeto. Um novo conceito de viagem. Companhia de viagens. Big Dental Sorocaba e Votorantim. Todas as especialidades do que existe de melhor odontologia no mundo. Dr. Luiz Lima e equipe de cirurgiões dentistas autônomos. Telefone 15 3233 4924. Editora News.com. Toda informação que você precisa. Dicas de turismo, cultura, saúde, entretenimento. Acesse a Editora News.com, a sua revista eletrônica. Júnior Bosco Revela. De volta no segundo bloco, o programa Júnior Bosco Revela. Hoje recebendo a nossa querida Sônia Machado de Azevedo. Carinhosamente, Sônia de Azevedo. Sônia, eu deixei uma pergunta no bloco passado, falando como que foi a sua chegada a São Paulo, desbravando essa artista que existe dentro de você. Mas nós vamos falar também de Boiçucanga, que eu quero saber, tá? Vamos falar da chegada a São Paulo. Olha, antes de chegar em São Paulo, eu passei três anos, quatro anos morando em Itu, no colégio Nossa Senhora do Patrocínio. Eu fui interna no colégio Nossa Senhora do Patrocínio. Meu avô achava que eu precisava de uma educação mais primorosa, parar de andar de calcinha, correr pela lama, subir em árvore. Então, meu avô me colocou no colégio das irmãs. Fiquei quatro anos lá. Isso, na época, me enlouqueceu, mas o colégio das irmãs tinha um sítio enorme nos fundos, com mangueiras, jabuticaba e tal. Então, parecia com o sítio. Lá eu aprendi a ficar em silêncio. Isso me ajudou muito na vida artística depois. A gente tinha retiros espirituais. Imagina, com 11, 12, 13, 14 anos, eu fazia retiros de ficar três, quatro dias sem falar. Eu aprendi a escrever, ganhei um diário desta grossura, porque o tempo não passava. Então, comecei a escrever lá em Itu. E cheguei em São Paulo, fui direto estudar no Fernão Dias Paes Leme Noturno. O Fernão Dias Paes Leme Noturno era uma festa. Então, ali teve meu primeiro namorado. E era noturno, então, às vezes, em vez de ir para aula, a gente ficava passeando ali, por ali, etc. Então, foi ali que eu assisti, com 16 ou 17 anos, meu primeiro espetáculo de teatro. Foi uma professora, chamada Dona Ruth, do Colégio Fernão Dias Paes, que me indicou, me pediu para assistir, me disse que eu escrevia bem, que eu lia bem, e que ela achava que eu tinha alguma coisa a ver com as artes. E aí começou tudo. Aí me apaixonei pelo teatro, com 17 anos, e fui direto prestar a Escola de Comunicações e Artes, que tinha acabado de surgir um ano ou dois antes. Prestei o vestibular e entrei. E aí tudo foi se juntando, e toda a minha experiência, desde ser quilho, das brincadeiras, depois de começar a ler, escrever, e aprender a fazer teatro. E aí eu conheci o trabalho de corpo, conheci a dança, porque em ser quilho, infelizmente, eu queria muito fazer dança, mas não existia naquela época nenhum curso. E aí eu quis fazer dança, quando eu cheguei em São Paulo, e eu fiz um curso de Laba, eu comecei a estudar Laba ainda na faculdade, e depois eu fiz um curso completo com a Sibélica Valkanti de Laba. Mas isso foi nos anos 70, foram anos difíceis, eu era casada com um jornalista, e tive meus dois filhos nos anos 70, os dois primeiros, e tudo se juntou, eu comecei a escrever, escrevo muito, 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 eu vou publicar meu sexto livro, mas para esses seis livros, deveria ter mais uns seis escritos. É muito difícil publicar livro. Então, tudo se juntou, fiz dança, fui atuar, fiz um pouco de televisão na faculdade, fiz cinema junto com os alunos de cinema, então tive uma experiência bem grande, eu já tocava piano, então comecei a cantar, foi ali que as coisas se juntaram, e eu tive certeza que o único lugar onde eu poderia estar era no lugar da arte. Eu não saberia viver em qualquer outro lugar, eu tenho uma incapacidade para as coisas práticas. Eu me perco. A arte cura. Salva e cura. No meu livro que vou lançar agora, termina com esta frase. A arte salva. Vamos falar um pouquinho já desse livro que você vai lançar. Você tem alguns livros que para mim são, todas as entrevistas que eu faço e quando eu estou dando palestras, eu estou indicando sempre, porque são verdadeiras bíblias para a gente seguir, entendeu? Você sabe que eu sou um admirador seu, além de ser um admirador da artista Sônia, eu sou um admirador dessa mulher incrível. Eu adoro você, Júlia. Que a gente já teve o prazer de trabalhar várias vezes junto, né? A gente passou por algumas instituições, fizemos Vovó Delícia, passamos pelo Sindicato dos Artistas. Nós temos história. Vamos falar sobre esse livro que você está lançando. Bom, o primeiro livro, sobre corpo, eu escrevi em 1989, grávida do Hamilton de Azevedo, meu terceiro filho. Foi meu mestrado na USP. Ele foi publicado pela Perspectiva em 2002. É o papel do corpo no corpo do ator. Bom, faz 30 anos que eu escrevi esse livro. E aí, as 29 cartas são o meu trabalho sobre Laban, com Laban para atores. Como é que eu trabalho com Laban? Laban é um universo, Laban. São muitos Laban. Então, como é que o meu Laban se desenvolveu a partir de Serquilho? Você é danado porque você começou com Serquilho. No livro das 29 cartas, tem o início da minha vida, vamos dizer, de artista, que é... Como é que eu aprendi a dançar? Eu aprendi com a liberdade. E a liberdade era Serquilho. Então, é isso. Então, o livro que eu vou lançar agora, ele faz uma ponte 30 anos depois do papel do corpo, já caminhando para os 70 anos, né, Júnior? Vou completar 72 meses. Não é verdade, mas é verdade. Parece incrível, mas é verdade. Então, eu vou... Eu me apropriei do Laban. A meu modo, eu trabalho com os meus jovens alunos de um modo livre, solto, simbólico, cheio de lembranças, cheio da minha infância e da infância deles. A gente, na verdade, cada aula é uma aula performance. Eu não ensino uma técnica. Eu nunca soube ensinar uma técnica. Eu ajudo a criar junto. Às vezes, eu brinco que eu sou uma espécie de parteira simbólica, sabe? É isso. É isso. E eu quero, depois, que você fale mais sobre esse próximo livro que você está lançando. e quais são os momentos especiais desse livro. Mas, para o próximo bloco. Estamos encerrando o segundo bloco. Hoje, recebendo mais do que especial, uma convidada que é a Sônia de Azevedo. Porque eu aqui, vocês aí, juntos, nós fazemos toda a diferença. Associação Fazendo Arte. Abrace essa ideia. Abrace essa ideia. Venha você também participar da Associação Fazendo Arte. Seja um apoiador. Abrace essa ideia. Um novo conceito de viagem. Companhia de viagens. Editora News.com Toda informação que você precisa. Dicas de turismo, cultura, saúde, entretenimento. Acesse a Editora News.com A sua revista eletrônica. Volta no terceiro e último bloco. Hoje, recebendo Sônia Machado de Azevedo. Sônia Azevedo, que está falando sobre o lançamento do seu mais novo livro. Sônia, você já falou no bloco anterior sobre essa ponte que você fez no primeiro, um dos primeiros livros, que não deve ter sido o seu primeiro. Pode ser o primeiro que você lançou. Mas você já deve ter muitas escritas. E como que você hoje enfrenta e vê o corpo, a diferença de como você via há anos atrás e hoje? Gostaria que você falasse sobre isso e sobre a importância desse livro para todos nós que estudamos corpo. Antes, eu não posso esquecer de agradecer sempre ao meu mestre, Jacob Ginzburg. Jacob faleceu há quase dois anos e foi Jacob que me levou pela mão por essa estrada toda dos livros. Se não fosse a perspectiva, eu não estaria agora aqui conversando com você. Então, na verdade, eu tenho muita sorte de ter encontrado o professor Jacob na faculdade. E ele me guiou como todo mestre faz. Essa sua pergunta é fantástica, por quê? Nesse próprio livro que eu estou lançando, eu falo disso. Eu comecei há quase 50 anos atrás. Que horror! É muito tempo trabalhando o corpo e eu queria ter certezas. Acho que faz parte de quem está começando a querer ter certezas, saber as técnicas exatas, corrigir os alunos, desejar isto e aquilo e mais aquilo. Hoje, hoje, eu vivo com eles uma experiência. Hoje, eu tenho certeza que cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo. E cada corpo tem direito de ser exatamente o que ele lende, de fazer exatamente o que ele deseja fazer. Então, acho que o trabalho de corpo foi entrando por um lugar que também contribui os sonhos, os desejos dos alunos. Não só um jeito de fazer, ou de trabalhar bem, ou de resolver tecnicamente bem. É muito mais que isso. É a pessoa se tornar inteira nela mesma, ser feliz com ela, com o corpo que ela tem, se sentir bela com o corpo que ela tem, e cheia de desejos, porque a arte é a morada dos desejos, não é? Eu só crio e você só cria, a gente só cria porque a gente deseja, a gente deseja um mundo melhor, a gente deseja uma vida melhor. E como que é o nome do livro? As 29 Cartas, dois pontos. Laban, uma gramática poética para atores. Por que uma gramática poética? Por isso, uma gramática, quando você aprende a gramática, você aprende a escrever, não é? Sim. A conjugar, o fim, enfim. Você aprende ali as ferramentas iniciais da escrita. Agora, como você vai escrever, o que você vai escrever, isso é com você, e aí é poético, não é? Ninguém tem que te dizer como você vai escrever. E ele vai sair pela editora Perspectiva? Sim. Eu já sei que as pessoas vão ficar enlouquecidas e vão querer saber como é que fazem para adquirir. Olha, o livro já está à venda no site da Perspectiva. No Face, a gente já tem uma promoção do livro e a Perspectiva entrega em casa. E até hoje, ou até ontem, tinha uma promoção. Não é um livro caro. Não é mesmo, porque ele é um livro curto também. Não tem fotos. Então, é uma produção mais simples. Mas é muito intensa e muito cheia de conteúdo. Eu tenho procurado ser cada vez mais simples na minha vida geral, na minha vida em casa, na minha vida... E o livro também é muito simples. O livro é um livro... São cartas, Júnior. Então, assim, a cada aula eu escrevi uma carta para os alunos, dizendo como é que foi a aula, por que eu tinha pensado naquela aula, o que é que tinha acontecido. Então, tem uma aula de temporais, e aí as aulas são fogo, e as pessoas passam correndo enlouquecidas, enquanto os trovões estouram lá fora. E assim eu vou falando, é como uma avó contando histórias para os netos. Pronto. Acho que isso define o livro. Ele tem um amor muito, muito, muito grande pelas pessoas. Eu amo as pessoas. Amo as pessoas e amo o mar. Vamos falar um pouquinho sobre Boiçucanga. Ah, Boiçucanga. Faz meses que eu não vou para lá. Meus caiaques estão lá. Eu tenho dois caiaques. Um chama sol, o outro chama vento. Eles ficam ali, estão juntinhos, deitados no quintal, embaixo do coqueiro. E eu não vejo a hora de ir. Acho que agora eu estou já criando coragem. E talvez o mês que vem eu vá. Estou me preparando meio para morar um pouco lá, um pouco em São Paulo. Estou reformando, o chalé. É um chalé, você sabe, que da janela eu vejo o mar. Eu conheci lá. É pequenininho, mas eu brinco. É uma delícia. O quintal é grande. O quintal é bem grande. Sônia, a gente tem várias paixões na vida. Mas me parece que você é uma apaixonada pela arte. Mas como que é a Sônia, a avó? Eu tive minha primeira neta, Catarina, com 48 anos. Catarina vai fazer 21. Está namorando firme. Então, a gente já tem aquelas... Eu sou uma avó, mas ao mesmo tempo eu sou uma amiga. A gente conversa muito. Ela me conta coisas. E eu também conto. São duas amigas, sendo que uma é a avó. E depois a mais nova, a Isabela. Vai fazer 13. Está ficando mocinha. Então, eu adoro elas. Isabela fica comigo na praia. Ela gosta do mar. Então, em janeiro, ela ficou comigo. Esse ano, ela já perguntou se vai ter praia com ela. Eu já disse que a gente vai fazer umas quarentenas. Ela faz na casa dela. E depois a gente... Vamos nós duas para o mar. E daí tem os meninos no meio, né? O Fefe e o Gabriel. Um vai fazer 15. O outro vai fazer 16 ou 17. Já nem sei mais. Sou louca por eles. Eu sou louca por eles. E eu nunca pude ficar muito com eles. Isso que é verdade. Eu nunca pude ficar muito com meus filhos. Nem muito com meus netos. Então, agora fazendo 70 anos, isso está na minha mira. Quero ficar mais com eles. Quero muito ficar mais com eles. Viver a vida. Sim, dia a dia. Mais intensamente ainda. Se for possível, sim. É isso. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Porque hoje nós recebemos uma convidada mais do que especial. Nossa querida Sônia Ezevedo. Sônia, uma mulher de verdade. Uma mulher de fibra. Quando eu digo de verdade, as pessoas falam assim, mas toda mulher é de verdade? Sim. Mas ser mulher é fácil. Mas ser mulher, guerreira, vó, mãe, amante é difícil. Uma escritora nata. Que nasceu e viveu em ser quilo. Trilhou um caminho lindo. Uma pessoa que ama o mar. Uma pessoa que além de tudo, adora o ser humano. Que vive para dançar, para bailar, para viver a vida. Que gosta do cheiro do café, gosta do cheiro da terra. E de uma boa prosa, como toda pessoa do interior. Esta é Sônia Ezevedo. Que faz, acontece. E nós levamos para vocês com todo carinho. E vocês aí, eu aqui, juntinhos, nós fazemos toda a diferença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Sônia, um beijo no seu coração. Associação Fazendo Arte Sônia, um beijo no seu coração.